No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês as 7 melhorizados de Naruto, sim, top 7 melhorizados de Naruto para Minecraft Pocket Edition e Bedrock Então antes de começar o vídeo já deixa o seu like que se me motiva a estar fazendo cada vez mais vídeos E se não for inscrito inscreva-se no canal e ativa o sininho pra gente estar chegando aos 50 mil inscritos até julho que é meu aniversário Compartilha o seu canal com seus amigos e é isso, vamos pro vídeo e é nóis! Em sétimo lugar eu coloco a addon Naruto NZ galera, sim, é uma addon muito massa, eu gosto pra caramba e ela é uma addon nova Ela não tem muitas versões, então é uma addon que tem muito a evoluir, isso eu acho muito da hora Aí vocês devem estar se perguntando, então Crazy, por que você coloca a Naruto NZ em sétimo lugar? Porque ela é uma addon que não tem muitos bugs, na real não encontrei nenhum bug jogando, então isso é muito da hora Ela é uma addon leve, bonita e fácil As três coisas mais importantes na minha opinião pra uma addon de Naruto, ela tem, que é o que eu mais gosto Ela é leve, bonita e fácil, além de ser muito, muito bonita, ela é muito leve Então você vai conseguir jogar do seu celular, do seu computador, do seu videogame É uma addon muito divertida galera, eu gosto pra caramba de jogar essa addon E o legal é que você vem com o menu inicial pra escolher o seu clã Só que se você tá falando, pô Crazy, se eu escolher o meu clã eu não vou poder mudar depois? Claro que vai galera, você vai poder mudar porque a addon é de craft Então tipo, se eu peguei o Uchiha, pra começar com o Sharingan, porque eu gosto do Sharingan de início Mas depois eu quiser fazer algo de Otsutsuki, eu vou poder fazer galera, porque essa addon é de craft Então você pode tá trocando de clã quando quiser, que nem a moto tá passando lá atrás, mas não tem problema Você pode sim mudar de clã Fora que tem a saga galera, sim, tem um modo história muito da hora Que vai do Naruto clássico até o Naruto Shippuden galera Então você pode fazer alguns minigames e gincando com seus amigos, tipo vocês tem 10 minutos pra ficar o mais forte possível E depois tirar um PVP, vocês podem testar umas lutas com os modos mais fortes da addon Ou se você apenas quiser zerar essa addon, você pode zerar essa addon, porque ela tem um modo história Então é muito da hora, eu gosto pra caramba de addon com modo história E na minha opinião essa addon merece muito tá nesse top Mas e vocês que tão assistindo, você concorda com essa addon, tá no top nessa colocação? Agora beleza, vamos pro top 6 Em sexto lugar eu coloco a Naruto Cube galera É uma addon nova de Naruto, uma addon que revolucionou a comunidade Porque ela é uma addon muito, muito, muito completa Muitos falam que essa é a melhor addon de Naruto Sério, muitas pessoas realmente falam que essa é a melhor addon de Naruto Aí vocês devem estar se perguntando Coisa, se muitas pessoas falam que é a melhor addon de Naruto, por que ela tá em sexto lugar? Galera, porque como é uma addon nova, ela tem alguns bugs Eu mesmo já encontrei alguns bugs, você tem que ficar relogando no mapa Porque o seu modo não tá evoluindo e etc Porém é uma addon muito divertida, muito daora e difícil galera Sim, é uma addon muito difícil mano Mas também é uma addon muito daora pra você quiser fazer um guerra Ou uma série, é uma addon bem interessante Porque ela tem muitos modos, ela tem mais de 200 modos galera Sim, tem mais de 200 modos Tem vários clãs e etc Só que tem um problema galera, não é um problema mano Porque é uma addon difícil, então se você gosta de addon difícil você vai gostar Se você for do clã Tiha, você não consegue usar modos de Otsutsuki, de Senju e etc A não ser se você trocar de clã Que você consegue comprar com um dos vendedores pra você trocar de clã Então isso é muito daora, é uma addon muito completa galera Tipo, de verdade, na minha opinião da atualidade essa é a addon mais completa de Naruto cara Ela é uma addon muito daora, onde é muito bonita Todos os modos são bonitos Todos os modos da PVP Ela é muito sensacional Seja pra você fazer o bingo, que é pra você caçar alguns vilões ou alguns heróis Que é muito daora mano Tipo, tem vários bosses, tem vários mobs É uma addon massa E o que é daora também é que ela não é de craft Muitas pessoas não gostam de addon de craft, preferem de evolução E essa é uma das addons de evoluções galera E na minha opinião, no quesito evolução Essa é a addon mais completa e mais bem feita nesse sistema Então é uma addon muito massa E ela é nova, se eu não me engano ela tá na V1 ou na V2 Então ela tem muito a evoluir Muito, muito, muito a evoluir E eu tenho certeza que quando essa addon for evoluindo Ela pode se tornar a melhor addon de Naruto O caminhão confirma ali atrás mano O caminhão realmente confirma, ó lá É, é isso galera É isso Mas assim, só explicando aqui pra vocês Eu não coloco essa addon no top 1 galera Porque ela tem alguns bugs Eu já encontrei alguns bugs nessa addon Mas se arrumar esses bugs galera Com certeza ela vai estar entre os top 3 melhores addons de Naruto Porque é uma addon muito, muito, muito incrível E tem muito a evoluir galera E é uma addon perfeita pra quem quer fazer série Então se você quer fazer uma série longa Use essa addon que vai dar bom, beleza? Em quinto lugar eu coloco Naruto Bedrock Ou como o geral conhece É Naruto 5D Sim galera, essa é a addon Naruto 5D É a addon mais bonita Para Minecraft Pocket Digital Bedrock Com certeza É a addon mais bonita Não tem addon mais bonita do que essa Ela é muito bonita E muito 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 Bem Feita Eu tenho orgulho de ser uma das pessoas Que jogou desde a primeira versão Desde a beta Na real Eu fui uma das únicas pessoas Que jogou a beta Onde nem era uma addon de evolução Era uma addon de craft E desde sempre eu gostei dessa addon E é uma addon que a cada atualização Evolui muito Muito É uma addon que sempre impressiona Ela demora um pouco para atualizar Mas sempre quando chega a atualização Galera Ela é muito impressionante Ela merece muito Estar no top 5 Galera É uma addon completa Onde tem um sistema de clãs Que você pode estar escolhendo clãs Só que diferente das addons que eu falei atrás Se você escolher um tal clã Você vai ter que continuar desse clã Tá ligado? A não ser se você der um reset E começar do zero Porque se você der um reset Você começa do zero É uma addon de evolução É uma addon muito massa E também é uma addon muito difícil Galera É uma addon difícil Onde os mob vai te atacar Sem você fazer nada Você vai estar parado Os mob vai correr para cima de você Vai jogar jutsu Vai fazer o que for para te derrotar Mas é uma addon muito divertida Eu Eu mesmo Crazy 1007 Me divirto muito jogando essa addon Mas sério Se eu começar a jogar essa addon Minha noite Eu vou parar de jogar 3 horas da manhã É fácil Se eu não tiver nada para fazer É uma addon que eu gosto muito de jogar É muito bonita É muito divertida Tem vários jutsus Tem como você ser Jinchurik da Kurama Tem como você aprender vários jutsus Tem o Hazenga Tem como você desbloquear vários olhos Tem como você juntar também olhos Então é uma addon muito massa E se você quer fazer uma série Seja machinima Ou uma série survivor E colocar alguma addon Eu recomendo do fundo do meu coração Você colocar a naruto bedrock Porque ela é uma addon muito massa Além de ser muito massa Muito divertida E completa Ela é uma addon bonita Galera Se ela é uma addon muito bonita Então você sempre vai estar jogando Com algo bonito É bem legal É bem modelado A textura é muito bem feita Essa addon é impecável É impecável É uma addon muito da hora Galera Tipo É muito massa essa addon mesmo Pra mim assim O único problema dela É o Gara e o Sheik Porque eles são muito chatos Eles são os mobs mais chatos Na minha opinião da addon Tipo Eu detesto ver os dois no mapa Tá ligado Eu sempre tento correr Mas é muito massa mesmo Essa addon E sério No fundo do meu coração É uma addon muito bem feita Porque você que é o criador Se você estiver vendo esse vídeo Parabéns mano Porque essa addon Tá no top 5 melhores addons de Naruto Velho É muito incrível Essa addon De verdade mesmo Essa addon Por muitos É considerada a melhor addon Da atualidade Vários youtubers Que eu conheço Falam que essa é realmente A melhor addon da atualidade De Naruto E essa é a addon Que revolucionou As addons de evoluções Porque essa daqui Veio uma das primeiras addons De evoluções Beleza Com sistema de menu E etc Porém ela veio muito avançada E essa addon Que inspirou todas as outras addons De evolução E de menu E qual addon eu tô falando Eu estou falando Da Naruto WG Galera É uma addon muito bem feita Onde todos os modos São bem feitos Onde o menu é bem feito Onde o sistema é bem feito As texturas É uma addon Perfeitinha Eu diria Beleza É uma addon também Meio difícil de se jogar É uma addon de evolução Missões e etc É um pouco complicado De você entender ela No começo Mas depois de você jogar Algumas vezes Ou por alguns minutos Ou horas Você vai entender Essa addon Porém essa addon é um pouco Pesada galera Não é uma addon leve Que vai rodar em todos os celulares Beleza Então é uma addon um pouco pesada Mas é uma addon muito incrível Em relação a jutsu Em relação a menu Clãs E etc Galera E é uma addon Que sempre tem muito a evoluir Porque nesse quesito O sistema Wesley Que é o criador Wesley Games Ele é muito bom Nesses sistemas Menu Evolução e etc E ela é uma addon inspiradora E que revolucionou A comunidade MCP Fora que até os mobs É bem modelados Que nem a Kurama Por exemplo A Kurama é muito massa Nessa addon De verdade mesmo E por isso Que ela está aqui Em quarto lugar Antes de não falar Crazy Se muitos falam Que essa é a melhor addon Porque ela está apenas Em quarto lugar Porque as outras 3 addon Galera É muito Pauleira E se você sabe Com essas addons Que eu estou falando Comenta nesse exato momento Para não perder a graça Desafio aí Você acertar o top 3 Antes de eu falar Na minha opinião Essa é a melhor addon De Naruto Não só a melhor addon De Naruto Mas é a melhor addon De animes Que já foi criada É se você já está falando Pô Crazy Se é a melhor addon Porque você está colocando Em terceiro lugar A explicação é fácil Porque essa addon Na atual lista Faz mais de 8 meses E de que addon Eu estou falando É óbvio Que eu estou falando Da Naruto Storm Na minha opinião A Naruto Storm 3 É melhor do que a 4 Eu acho a 4 Muito difícil de se jogar Só que a 3 Só pega da 1.16 Para baixo Então se você tiver Na versão .17 Ou 18 Para cima Você vai ter que jogar A Naruto Storm 4 É uma addon Bem completa Onde todos os modos São bonitos Seja na modelagem E na textura Galera E essa addon Se destaca muito Por ela ser completa É uma addon Completa Ela é de evolução Eu não curto tanto A addon de evolução Mas essa addon É completa Galera Porque ela tem Um modo história Com mais de 100 missões Eu acho que tem Mais de 100 missões Que é de Naruto clássico Até Boruto Então é muito grande O modo história Ela tem mais de 100 modos Eu arrisco dizer Tem mais de 200 modos E mais de 50 jutsus É uma addon Muito completa A Naruto Storm Se destaca em duas coisas Que é o modo história Que tem de Naruto Até Boruto Naruto clássico E são os jutsus Porque os jutsus São muito bem feitos Que nem o Rasenga O Shidori Jutsus de lava Jutsu bola de fogo É uma addon Muito completa Que se destaca Muito nos jutsus E foi uma addon Que inspirou Todas as outras addons A fazer jutsu Porque é ela que vem Com essa inovação Dos jutsus bem feitos É uma addon Muito massa E se você quer parar Para jogar uma addon De Naruto Para se divertir E pra zerar Eu recomendo muito Você jogar A Naruto Storm Porque ela é a addon Que você vai jogar Dias e dias E você não vai enjoar Porque além dela ter Um modo história Muito grande Ela é um pouco difícil Então isso vai fazer Você querer jogar Cada vez mais É uma addon Muito divertida E que sério Foi a única addon Que eu fiz de Naruto Que eu fiz 100 dias No Minecraft Dentro de uma addon E eu usei a Naruto Storm Eu joguei 20 horas A Naruto Storm E eu não enjoei Se alguém virar para mim E falar Crazy vamos jogar A Naruto Storm E eu tiver com tempo livre É óbvio que eu vou aceitar Porque a addon Naruto Storm É muito massa Ainda mais para você Que quer fazer uma série survival Se você quer fazer algum minigame Algum guerra Eu não recomendo a Storm Porque ela é difícil Mas se você quer fazer Uma série survival Para ser a addon Naruto Storm Com certeza vai ser a addon Que eu vou te recomendar Ai 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 Agora vai dar polêmica Galera Agora vai dar polêmica Porque essa é a addon Mais famosa de Naruto E por muitos Memos Eu acho que 50% da comunidade Fala que é a melhor addon De Naruto E de qual addon Eu estou falando Eu estou falando Da Naruto Jedi Galera A addon mais famosa De Naruto E a addon Que todo mundo conhece E todo mundo joga Essa addon É sem comentários Eu não preciso falar muito Pô é simplesmente A Naruto Jedi Onde tem uns modos Mais bonitos E é uma addon Muito divertida E ela é uma addon Especialmente Para você quiser fazer guerra Na minha opinião É a melhor addon Para guerra Porque ela é uma addon De craft E ela é muito da hora Galera Porque tem vários E vários modos Eu acho que tem Mais de 200 modos Tem alguns jutsus Tem mais de 30 mobs Para você derrotar Tem boss Tem barinhon Tem outro sutsuki Tem todo tipo de modos Que você for imaginar De Naruto Do clássico Até Boruto Vai ter E eu estou falando Da Naruto Jedi Crystal Que é a nova versão Que são as versões Que ela era modificada Só que o Jedi Pegou para ele Eu acho que ele falou Como é nem que fazia a Crystal E os dois se uniram E estão fazendo juntos A Naruto Jedi É uma addon Muito massa Muito divertida mesmo É uma addon de craft E na minha opinião Ele é a melhor addon Se você quer fazer algum mini game Não escolha a porta errada A roleta Se você quiser desafiar O seu amigo Para fazer a cada 10 minutos E depois tirar um PVP A cada 3 minutos Fica mais forte Ou até mesmo guerra É uma addon sensacional E o bom da Naruto Jedi É que ela não tem bug Você pode jogar Jogar por horas E você não vai encontrar bug Na Naruto Jedi E é uma addon Que não é tão pesada Na minha opinião Ela é um pouco pesada Eu acho que ela entra Mediana no quesito Ser pesada Mas é uma addon Muito bonita Muito completa Arrisco eu a dizer Que é a addon Mais completa No quesito Espadas e modos E é uma addon Muito divertida Que nem o meu grande amigo Inemafu Para ele É a melhor addon De Naruto É a Jedi E para metade Do grupo dele Que é os Blacks Falam que a Jedi É a melhor addon Muitas pessoas falam Que a Jedi É a melhor addon É uma addon Muito massa E o porquê Eu não estou colocando A Jedi em primeiro lugar Por duas coisas A Jedi Crystal Ela é muito difícil Ela é muito 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 difícil Os mobs É difícil No que relação Craft Ela não é difícil Mas é difícil Derrotar os mobs Então no comecinho Assim Quando você estiver Começando a jogar Vai ser um pouco Difícil Para você dominar A Naruto Jedi Depois você está Jogando alguns minutinhos De ter feito Um tem se engano Pelo menos Você domina a addon Tá ligado E ela é uma addon Muito massa Para se zerar Porque como tem Vários e vários modos Mais de 200 modos Eu arrisco a dizer Mano É muito da hora Você pegar essa addon Para fazer um survival Ou fazer um objetivo Que é fazer os modos Mais fortes É uma addon Muito da hora E cara Eu não tenho nem o que falar É a Naruto Jedi Cara É a Naruto Jedi Mano Tipo Pô É incrível É incrível É incrível Então se você está Querendo conhecer Algumas addons De Naruto E se divertir E não conhece a Jedi Recomendo muito Você jogar a Naruto Jedi Tá ligado Mano Algum momento da sua vida Você tem que jogar Naruto Jedi Se você gosta de Minecraft Se você gosta de Naruto E gosta de addon Ou mod Joga a Naruto Jedi Eu arrisco a dizer Que não tem nenhum mod De computador Que seja melhor Do que a Naruto Jedi Porque ela é literalmente Muito boa Em primeiro lugar Eu coloco uma das addons Mais nostálgicas de Naruto E a melhor addon Da atualidade Na minha opinião Eu estou falando Da Naruto Craft Além dela ser uma das addons Mais antigas Brasileiras de Naruto Ela é uma addon Que atualiza até hoje Ela pode demorar um pouco Para ter atualização Tipo 2, 3 meses Mas ela vive atualizando E é cada atualização Uma melhor do que a outra E ela é uma addon Muito bonita Tipo muito bonita mesmo As modelagens A textura é muito linda Na minha opinião Não tem nenhuma addon De Naruto Que tenha um modo barinhon Mais bonito Do que a Naruto Craft E além dela ser muito bonita É uma addon super leve Galera Sim é uma addon muito leve E eu garanto Que o celular de vocês Vai rodar Porque não é uma addon pesada E essa daqui É uma addon Que vive em mudança Eu vou falar Que é uma mudança constante Mas ela é sempre melhor E sempre chega inovando Quando estava surgindo as addons De menu Evolução E etc Deixando um pouco Os crafting de lado Sempre parecia Que estava faltando Alguma coisa E a Naruto Craft Quando lançou Veio sem faltar Essa alguma coisa É a addon Que revolucionou Os menus O sistema O sistema de evolução E etc É muito show de bola Esse sistema Da Naruto Craft O Melo está de parabéns E ela é uma addon Muito divertida Muito massa Ela não é tão difícil Ela tem um modo história Muito da hora E também tem boss Que você consegue invocar boss Por TP Para derrotar eles E derrotando boss Você ganha os modos Ou os itens dele E é bem legal E o mais da moda Da Naruto Craft É para os guerras Ou para minigames E etc Porque você consegue Combinar modos Então tipo Você consegue combinar Os modos mais fortes Da addon Vou dar um exemplo Você consegue colocar O barinhon Junto com o modo Do Ishiki Que é de Otsutsuki Junto com o modo Senju Junto com o modo De Ochiha Você consegue Combinando os modos E isso é bem legal Bem legal mesmo Então você consegue Fazer um Ochiha Ryuga Você consegue fazer Um Ryuga Otsutsuki Um Jinchuriki Ryuga Um Jinchuriki Otsutsuki É muito massa É uma addon Muito completinha É uma addon divertida É uma addon Que você vai gostar de jogar Não é difícil Tem um modo história É de evolução É bonita E é uma addon Que é simplesmente Muito da hora E por isso Essa addon merece Ficar aqui no top 1 Mas é isso galera Esse foi o meu Top 7 melhores addons De Naruto Você concorda comigo? Se você concorda Comenta aí E se você tem uma opinião Diferente Comenta o seu top 7 Melhores addons De Naruto Mas eu espero que vocês Tenham gostado Se vocês quiserem A parte 2 Comenta aí Que eu posso estar fazendo Um top 10 melhorizado Mas tamo junto galera Um forte abraço Para todo mundo Que assistiu até agora Valeu Falou E tchau Fui Até o próximo vídeo É nóis E tchau E tchau E tchau Tchau, tchau.